Sejam bem-vindos a mais um episódio de AlexCrypto. Isto não tem sido fácil, tenho tido muito trabalho, gente, e por causa é que estou a falhar um bocadinho nas análises, mas hoje vou tentar compensar um pouco, apesar do dia também estar apertado. Hoje até vou partir o episódio em duas partes, para não ser assim muito tempo. Atingimos os 8 mil subscritores, portanto é sempre um marco e um agradecimento que aqui fica feito a todos aqueles que acompanham o canal desde o início e mesmo até os mais recentes também, portanto, se gostas de análise técnica, se gostas de estar atualizado com as notícias do mundo cripto, recomendo mesmo que sigas o canal e que recomendes também a amigos teus. Pronto, antes de avançarmos, apenas relembrar que temos aqui o nosso patrocinador que tem uma nova atualização à sua app, portanto, da Atani, portanto, diz que seguramente vai estar mais rápida, segundo aquilo que eles estão aqui a dizer, portanto, é um excelente aplicativo para agregar toda a informação que necessitas para trabalhar aqui no mercado, portanto, todas as exchanges, tens de uma forma gratuita, mas acessa vários indicadores que o trading view normalmente não tens de pagar, tens alertas também no telemóvel sobre alertas que tu colocas, portanto, é um excelente aplicativo inteiramente gratuito e tens o link na descrição do meu episódio para aceder, ok? Vamos então falar um pouco sobre as notícias. Enquanto tu fostes ver estas notícias, se calhar já sabes alguma coisa relativamente ao resultado da reunião do FED, portanto, há muita expectativa neste momento nos mercados tendo em conta o que vai acontecer nessa reunião, se vão antecipar o aumento das taxas de juros, qual vai ser esse aumento, se vão adiar, se vão apoiar a economia, o que é que eles vão fazer, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer, as próximas horas vão ser determinantes e se virmos os mercados a subir seguramente que as notícias serão boas para os mercados, não quer dizer que seja, na realidade, boas para o futuro, mas isto é tal coisa, eles empurram sempre com a barriga os problemas, mas, portanto, vamos ver se é isso que efetivamente vai acontecer ou não. Portanto, agora está a acontecer uma coisa muito engraçada, os investidores estão a procurar refúgio na China, na China, devido à inflação que está a ocorrer a nível mundial. Portanto, desde o início de 2022 está a acontecer exatamente essa entrada na China, estão a ser vistos como um refúgio dos problemas envolvendo a inflação, crescimento e a pandemia que tem a sua lado a maioria dos outros mercados. Os principais bancos centrais estão a preparar-se para retirar o excesso de estímulos dos últimos dois anos, é aquilo que a gente anda a falar, portanto, o FED está a acelerar um aperto a nível monetário para dominar a inflação que está muito elevada, potencialmente prejudicando os preços das ações e os balanços das empresas. Portanto, e segundo aqui o David Daly, chefe da estratégia de portfólio da Matthews Asia, a China é o único país em 2022 entre os cerca de 30 mercados de ações emergentes que podem ser destino de investimentos. Acreditamos que as avaliações chinesas são algumas das menos arriscadas e mais atraentes de todos os principais mercados e que subscreve também a Fidelity, uma das maiores empresas de investimento. Também vê a China como um porto seguro para os próximos tempos. Sinais dos tempos, meus caros, sinais dos tempos. Mas pronto. Então, está toda a gente a olhar para o FED. Mas esta notícia é muito interessante. Não pelo FED, mas pela reação como o Banco Central Europeu está a reagir relativamente à possível aperto ou subida das taxas de juros por parte do FED. Portanto, para já o BCE está a afastar um aperto na política monetária. Dizem que a inflação está a seguir as projeções do Banco Central Europeu. Portanto, para já a Europa está numa posição mais despetativa do que da atuação. Se calhar a ver um bocadinho o que é que vai acontecer do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, para ver depois também agir em conformidade. Mas pronto. Fica aqui a referência do que está a acontecer na Europa. Bolsa dos Estados Unidos abre em alta antes da decisão económica do FED. Portanto, hoje o dia está a ser um dia verde. Portanto, e a Bitcoin está também a subir. É muito curioso esta correlação que está a ver com, nomeadamente o Nasdaq, que são as empresas tecnológicas. E reparem, o motivo é principal, é que está apoiado por uma projeção promissora da Microsoft e, obviamente, antes da conclusão da reunião do FED, com investidores à procura de pistas sobre os planos do Banco Central para conter a inflação. Será que esta subida está relacionada com alguma inside information que os mercados já sabem relativamente a essa reunião? Vamos saber em breve. Eu, obviamente, não tenho acesso a essas notícias, nem eu nem tu, seguramente. Portanto, vamos aguardar calma e serenamente. A administração Biden está a preparar-se para lançar estratégia governamental para lidar com ativos digitais. Segundo o relatório que foi elaborado, espera-se que o governo Biden vai tomar medidas mais abrangentes no espaço digital nas próximas semanas. Que medidas serão essas, ninguém sabe, mas pode ser um catalisador positivo ou negativo, tendo em conta o conteúdo dessas medidas. Vamos também aguardar, portanto, há aqui muitas coisas que são aquilo que eu chamo de influenciadores externos ou catalisadores externos, que a análise técnica, obviamente, não é suficiente para preditar isso, mesmo que há pessoal que se olhe para a análise técnica, eu não acredito que seja só isso, que influença os mercados. E se isso fosse assim, já estávamos todos também aqui, ninguém estava à espera do Fed e já estava toda a gente, só olhar para gráficos. Mas pronto, vamos ver então o que é que vai acontecer nas próximas semanas, fica também a referência para estarem a par. Ethereum 2.0 não será lançada nunca. Eu quando vi isto até caí da cadeira, era assim, mas raios do Esparta, estamos a brincar com as pessoas, não. Mas pronto, afinal, não, calma, relax, apenas neste momento eles vão denominar o nome Ethereum 2.0 para camada de consenso. É apenas um renaming, ou seja, mudaram o nome, porque as pessoas estavam muito a associar uma evolução tecnológica do Ethereum 1.0 para o 2.0, com uma mudança completa da rede, uma grande revolução, e os criadores de Ethereum não querem que encarem o Ethereum 2.0, pelo menos com um aspecto de revolução. Mas é assim, um upgrade e uma atualização à rede de Ethereum, digamos assim, à blockchain de Ethereum. Portanto, além disso, havia muita gente a utilizar o contexto de Ethereum 2.0 para esses esquemas, para roubar criptomoedas, e assim também se termina um bocadinho com essa associação. Portanto, fica aqui a devida referência, Ethereum 2.0 morreu, mas é apenas uma alteração no nome. Governo russo ignora Banco Central e não vai proibir as criptomoedas. Eles não se entendem. Portanto, o Ministério das Finanças da Rússia pediu hoje a regulamentação das criptomoedas apenas uma semana depois que o Banco Central do país pediu uma proibição. Portanto, o Banco Central está claramente a proteger o seu nicho de mercado, claramente a defender o status quo. Felizmente, o Ministério das Finanças da Rússia, apesar de falar de uma regulamentação, não podemos encarar a regulamentação como algo negativo, até porque só assim é que vai entrar muito capital aqui nas cripto, encara como algo que deve ser integrado, digamos assim. Quando se fala em regulação, é para ser integrado, não é para ser banido nem expulso. Portanto, tendo em conta que a Rússia detém 11% da mineração mundial da Bitcoin, são boas notícias. São boas notícias e ainda bem que aqui está. Só falta vocês se entenderem lá com os ucranianos, ou pelo menos deixarem de pisar território que não é vosso e talvez as coisas melhorem mais um pouco. BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, planeia criar ETF voltado para blockchain. Brutal notícia. Brutal. Estamos a falar da maior gestora de ativos do mundo, que vai lançar um ETF que vai se concentrar-se em empresas voltadas para a tecnologia da blockchain. Estas empresas estão focadas na mineração de Bitcoin, as plataformas das exchanges e sistemas de mineração. Portanto, fica aqui a notícia de um ETF agregador de empresas direcionadas ao que eu acabei de referir, portanto, a BlackRock, a posicionar-se e se a BlackRock se posiciona-se desta forma na mineração, na blockchain, vocês acham que o mercado das cripto vai cair ou a BTC vai cair durante os próximos anos? Mas, não. Não. Eles sabem muito mais do que nós, pessoal. Mas muito mais. Outra notícia muito interessante. YouTube. CEO de YouTube sugere integração de NFTs em carta aos seus criadores. Portanto, acho que é uma excelente notícia também. É mais uma. Os NFTs, de facto, é uma máquina isto autêntica. Portanto, é por todos os lados. Todos os dias há notícias de NFTs e o pessoal aderir a NFTs e a desenhos completos. Portanto, desde individualidades a empresas. É inacreditável. Mas um nome como é o YouTube, obviamente, tem que o trazer aqui ao canal. Portanto, é mais uma grande empresa internacional a certificar o potencial dos NFTs e a aderir aos NFTs. Brutal. Chefe de jogos de YouTube deixa... Chefe de jogos de YouTube ader à Polygon. Portanto, ele estava muito... O Ryan White... White? O Elop? Tem sido um defensor vocal da blockchain e NFTs no YouTube. E agora decidiu deixar o YouTube Gaming e integrou a Polygon Antiga Matic. Portanto, quem detém Polygon seguramente deve estar muito contente. Está aqui o tweet dele a dizer que aderiu à Polygon e deixou o YouTube. Portanto, grande, grande notícia. Seguramente, uma pessoa muito capaz e que vai ajudar à evolução tecnológica da Polygon. E uma notícia que se tem falado já mais que uma vez. Sobre o perigo da Bitcoin ser crecado ou ser quebrado, o seu código, o seu algoritmo, através dos computadores quânticos. Não sou especialista na área, não sou informático. Portanto, não é algo que eu domine e consiga afirmar perentoriamente aquilo que estou a falar. Mas, baseando aquilo que está aqui a dizer a notícia, há sim essa possibilidade de comandar 51% da rede a partir do momento que os computadores atingem certa capacidade, nomeadamente os computadores quânticos, mas é tudo muito teórico ainda e é preciso esperar mais algum tempo. Agora, a previsão é que isso não aconteça, ou melhor, só aconteça daqui a 10 anos. É pá, 10 anos é muito tempo. 10 anos a Bitcoin já está a um preço muito mais alto. Já há uma adação muito maior. Não sei, vamos ver o que é que vai acontecer. Não temos o comando da Mel em que chegamos à frente 10 anos e voltamos para trás também. Portanto, é aguardar. Mas fica aqui a notícia para o pessoal que tem medo dos computadores quânticos. Relaxem, ainda falta 10 anos. Falta muito tempo. FMI pressiona El Salvador contra a lei que fez Bitcoin, moeda oficial, no país. Ah, que surpresa. Pronto, obviamente o status quo, o mundo tradicional continua a ver com maus olhos a aderção de El Salvador para tornar a Bitcoin como a moeda principal do país, como moeda fiduciária e até criar uma cidade como a Bitcoin City. Portanto, eu não sei o que é que eles podem fazer, sinceramente. Isto é aquele, parece aquele miúdo que está ali no fundo da sala, a mandar vir ou assim e mais nada. Ok, eles só podem fazer isso, ok? Eu não quero estar a dizer que os cães estão a ladrar, mas pronto. Mas é pouco mais, não podem fazer muito mais porque eles vão fazer o quê? Vão penalizar o El Salvador? Eles já têm a própria moeda. Não podem fazer nada. Quer dizer, portanto, a FMI está a fazer o seu papel, a pressionar, mas eu acho que o presidente do El Salvador, o que ele faz, ele diz, ah é, então pronto, eu vou comprar mais Bitcoin. Pronto, ou vou mudar mais Bitcoin. E siga para bingo. Portanto, fica aqui a referência. Autor do Pai Rico, Pai Pobre, sou Bitcoin. Hora de ficar mais rico. Portanto, o Robert Kiyosaki ressalva a importância de comprar bons ativos na baixa e recomenda que investidores comprem ouro, prata e Bitcoin para proteger o seu portfólio. Reparem os três ativos que ele escolheu para proteger o seu portfólio como moedos para a situação atual a nível económico. Mas, mas, ele diz que comprou Bitcoin a 6 mil dólares, comprou a 9 mil dólares e que vai comprar mais se Bitcoin testar os 20 mil dólares. Ok? Que é uma zona muito importante e que tem, neste momento, é considerado um fundo, hipotético fundo para o mercado da BTC. Mas, esta notícia acho que é importante. Ouro, prata, Bitcoin. Aliás, ouro está a fazer um padrão, um bullpenante gigante com um padrão claramente impulsivo. Portanto, parece-me que ouro vai estar muito bem nos próximos tempos. A Bitcoin, vamos ver. É uma moeda muito nova, não sei se vai reagir assim tão bem, pelo menos no curto prazo. Pelo menos ali, a correlação que ela tem tido com os mercados aponta para queda, caso os mercados também caiam. Já falei aqui dos computadores quânticos e, pronto, isto agora é para o próximo episódio e vamos falar a seguir, ok? Portanto, no próximo episódio vou falar sobre dados on-chain e também os nossos gráficos, mas, para já, para não ser episódios muito grandes, ficamos por aqui. Portanto, se gostaste que ouviste, recomendo que subscreves o canal, coloques o teu gosto, apoia aqui o canal e já sabe que por cada 250 dólares só são oferecidos 5€ por episódio e no final do mês faz as contas e atribui-se a alguém que seja sorteado. Beijinhos e abraços e até ao próximo episódio.